Meu pai foi um mulherengo, só quando morreu deixou Ele dizia aos amigos, o meu filho me puxou Por gostar de namorar, eu só pretendo casar Com mulher que me aceitar, assim do jeito que eu sou Eu gosto de batejada, em todo forró eu vou Leilão, novena e rezado, onde tiver eu estou Eu gosto de farrear, por isso só vou casar Com mulher que me aceitar, assim do jeito que eu sou Eu só gosto de mulher que na cama dê um show Que não seja ciumenta como a que me largou Pra outra não me largar, nem brigar, nem ciumar Só quero quem me aceitar, assim do jeito que eu sou Não quero que ninguém diga, aquele besta casou E a depois de casado, a mulher lhe dominou Pra não me preocupar, só pretendo me casar Com mulher que me aceitar, assim do jeito que eu sou Quem quiser um bom marido pronto pra casar, estou Só não venha me dizer, você não me avisou Jamais eu vou aceitar, esposa me regular Quem me quiser pra casar, já vem sabendo quem sou Jamais eu vou aceitar, a mulher me regular Quem me quiser pra casar, já vem sabendo quem sou Jamais eu vou aceitar, assim do jeito que eu estou louco Jamais eu vou aceitar Jamais eu vou aceitar, eu vou气me dochem Eu vou Mileio de Domin door Eu vou aceitar, eu vou aceitar